Pague boletos, recarregue seu celular, faça transferências bancárias e muito mais utilizando Bitcoin e criptomoedas com a K-Money. Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E meus amigos, a gente sabe que o Bitcoin está avançando pelo mundo todo. A gente viu primeiro a aceitação do Bitcoin como moeda de curso legal em Salvador. E, na verdade, ele não foi o primeiro lugar que teve algo tão grandioso assim. A gente tem em Malta a coisa muito bem estabelecida. E o que vem acontecendo é que, ainda assim, muitos empresários, muitos investidores têm preferido ir para a Suíça. E eu fiquei sabendo disso depois de muito tempo atrás, ter visto um vídeo do Rodrigo, lá do canal Dash Dinheiro Digital, que ele entrevistou, de fato, uma galera que tem sua empresa sediada lá por conta de certas facilidades. Bem, e o que aconteceu agora é que a Suíça aprovou o primeiro fundo de investimento com criptomoedas no país. Então, é o CryptoMarket Index Fund, criado pela empresa Crypto Finance, que tem sua sede em Zurique. Mas, aparentemente, esse fundo aí não vai ser de acesso ao povão. É justamente voltado para investidores institucionais. Ou seja, quando uma empresa quiser trabalhar com criptomoedas, essa empresa pode procurar a Crypto Finance para que haja a participação nesse fundo. Agora, uma pessoa física, alguém não pode chegar lá e fazer a aquisição dele. E é interessante a gente ver isso porque, por conta disso, existe aí uma divulgação maior a respeito das criptomoedas. Lembrando que o Bitcoin, o cripto, no contexto geral, não precisa de autorização de ninguém para funcionar justamente por conta da descentralização. E, na verdade, ninguém precisa de uma empresa, de um terceiro, ninguém precisa de um fundo de investimento para trabalhar com criptomoedas. Daí você vai ver, ah, quais são as moedas desse pacote de fundo? Ah, Bitcoin, Ethereum, Adacardano, Solana, Bajerdown e sei lá. É um conjunto de criptomoedas. Não faz sentido você adquirir uma cota em um fundo. A ideia das criptas é você ser o seu próprio banco, você ser o responsável por si mesmo, sem depender de terceiros. Então, você pode simplesmente se espelhar no fundo, ver a cesta de moedas que eles estão se propondo, inclusive fazer os mesmos ajustes que eles fazem periodicamente, até porque esses ajustes são informações públicas, e você vai lá e simplesmente compra as criptos. Então, quando a criptomoeda está na sua mão, na sua carteira, não tem risco de ninguém te roubar, tá? A não ser que você perca as suas chaves, suas palavras, chave de segurança. Mas você deixa seu Bitcoin com alguém, né? Se você deixa em uma corretora ou em uma empresa, por exemplo. A corretora pode ser hackeada por alguém de fora. A corretora pode ser hackeada ou roubada por alguém de dentro. A própria corretora ou empresa pode não ser algo idôneo. A gente já viu isso acontecendo, inclusive, com uma corretora canadense. Pode vir o Estado amanhã ou depois e decidir que você está devendo alguma coisa para ele. Então, você utiliza criptomoedas e, em tese, você não deve nada, porque você não usa moeda estatal. Mas, ainda assim, o Estado vai falar que você deve. E se, de repente, da maneira como você agir, como você trabalhar, de repente, o Estado pode considerar que as criptos que estão dentro de uma determinada corretora não são suas, são dele. Ele pode ir lá e confiscar. Agora, se está na sua mão, o que eles vão poder fazer contra você? Não tem o que fazer. Mas, então, não vale a pena entrar em fundo de investimento? Não vale. Mas eu vejo isso daí como algo positivo para o mercado. Um vale-bitcoin, obviamente, é inferior a um bitcoin. Mas, ainda assim, é a divulgação do nome bitcoin. E como eu acredito e como a gente percebe que as criptomoedas vêm trazendo liberdade financeira para muita gente, então, a propagação da liberdade é sempre algo positivo. Então, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sino das notificações, deixa um like, um comentário e até mais.